Vamos, meu timão, vamos, meu timão, não para de lutar Aqui tem um bando de loco, loco forte e corintias Aqueles que acham que é pouco, eu vivo forte e corintias Eu canto até ficar roco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, não para de lutar